Vou gravar aqui. Hoje, então, nós vamos fazer a correção da prova. Começando a prova, exatamente, fazendo uma correção da prova. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. A minha tela. Oi? Pro. Troca o nome, põe uma correção. Pode, pode ser. Pegar a correção da prova, pode te mandar depois. Não precisa me mandar, não, na verdade. Não precisa, não. Então, Pro, a gente precisa fazer no almasco. Não, não precisa fazer no almasco. Não precisa me entregar. A gente vê que a sua prova teve duas provas. A prova do vídeo e essa do Google Classroom. É, porque a prova, o que a gente vai corrigir é a prova do vídeo. Por quê? A prova do vídeo, ela, na verdade, era a nossa P1, porque a gente não fez a P1. Antes da quarentena, né? Não deu tempo de fazer a P1. E aí, então, isso foi a nota da P1 e a outra que vocês fizeram foi a nota da P2, tá? Bom, então, vamos lá. Todo mundo tá vendo minha tela? Sim, tá super fácil essa prova. Sim, super tranquila, né? Essa prova, realmente. Bom, então, assim. No exercício número 1, aqui, Read the Profile, Complete the Family Tree with the Name of Zac Efron's Family. Algumas pessoas fizeram essa parte primeiro, né? Então, falou lá, Númer 1, David, que é o father, né? Númer 2, Starla, que é a mother. E Númer 3, é Dylan, que é o brother dele, né? Então, algumas pessoas fizeram antes, outras pessoas fizeram depois de ler, e outras pessoas esqueceram de fazer. Oi? Coloquei mother, father e brother. Tudo bem. Eu coloquei isso amanhã. É mother, father e brother. Tudo bem, não tem problema. Tô certo. Meu Deus, preciso de um café. Bom, aí aqui, então, tem esses Celebrity Profiles. 7 questions about Zac Efron. Então, é, pergunta sobre o Zac Efron. Então, tem aqui, ó. Who is Zac Efron? Zac Efron is an American actor and singer. He's in the High School Musical movies. Então, tá falando aqui que ele é um ator americano e também cantor, e que ele participou de um filme, na verdade, ele é um dos filmes mais... High School Music. Isso, do High School Music. Para quem não conhece esse filme, é um filme bem legal, assim. É muito legal. Para a idade de vocês, é um filme bem legal. Acho que vocês iam gostar de ver. Ele fez outro. Ah, ele fez outro. Ele fez outro. É, uma escola americana, e aí mostra, e é um musical. Então, eles cantam bastante, dançam bastante, e é isso. Where is he from? He's from California in the US. Lembrando que US significa United States, que é Estados Unidos. Bom, algumas pessoas parecem que ficaram meio, sei lá, meio sem saber na hora de falar. When is his birthday? His birthday is October 18. Tá? Então, o aniversário dele é em October 18. Who are... Hã? O 19. Oi. Qual a diferença de US, US e USA? Nenhum, é a mesma coisa que US é só United States, USA é United States of America. Ah, tá. Mas é o mesmo lugar, a mesma coisa. Who are his family? His parents' names are David and Starla. They are American too. His little brother name is Dylan. Então, aqui tá falando dos nomes dos pais deles, dele e também do irmão mais novo, o Dio. Where is his home? His home is in Los Feliz, em Califórnia. Aqui é onde ele mora. Los Feliz, na Califórnia. What are his favorite sports? His favorite sports are golf, surfing and skiing. Então, esses são os esportes favoritos dele. Who is his favorite actor? His favorite actor is Johnny Depp. Leonardo DiCaprio is his friend. Então, tá falando que o ator favorito dele é o Johnny Depp. Para quem não conhece, talvez já tenha assistido Piratas do Caribe. Ele é o pirata principal lá do Piratas do Caribe. E Leonardo DiCaprio, para quem não conhece também, fez um filme muito famoso, que talvez vocês não tenham assistido, mas com certeza os pais de vocês já assistiram, que é a Titanic. É difícil não conhecer esse aí. O pênis. Eu não tenho vontade. É difícil não conhecer o Leonardo DiCaprio. É, pode ser. Meu Deus, o pai ficava colocando esse aí, eu devia tudo a hora. Eu tinha que assistir. Ele ficava colocando de um em um minuto. O que? Ai. Meu pai, tipo assim, ele treina em inglês, ele pagava de inglês. Aí ele fica colocando no Google Tradutor, ele fica repetindo as palavras milhares de vezes. Aí ele coloca o filme, tipo assim, milhões de vezes. Tipo assim, é muito repetitivo. Ah, entendi. Para ele entender. Bom, muito bem. Aí depois de ler, então, precisava ter feito, respondido isso, ter lido isso aqui, tá bom? Era para ler isso aqui, não era para não ler, era para ler isso aqui. Então, quem não leu perdeu um ponto, eu tirei um ponto de quem não leu. Então, na número 2, read the profile again, choose true or false. Aqui era verdadeiro ou falso sobre esse textinho aqui de cima, tá? Na primeira, Zach is from US, true, né? Ok, já tá feito. His birthday is in September. É false, né? Porque aqui tá dizendo que o birthday dele é em octubre. Em outubre. Então, é false. Three. He has a big brother. Essa também é false. Algumas pessoas responderam true, porque viram um brother, viram que ele tem um brother. Mas big brother é irmão mais velho. E, na verdade, ele tem um little brother, que é irmão mais novo. Então, a... Casual. Também é false, tá? Na four. His home is in California. Então, ele mora na Califórnia. True, né? Porque Los Feliz fica na Califórnia. Five. Eu não lembro que eu era gay. Ah, tudo bem. Não tem problema. Na five. His favorite sports, acting and soccer. False. Também é false, né? Porque é golf, surf and skiing. He's fan of Johnny Depp. É true, né? Ele é fã do Johnny Depp mesmo. Ok. Então, era isso. A two. Era false, three, false, four, true, five. False, six, true. Depois aqui, write questions and answers about your best friend. Então, aqui tinha que formar perguntas e respostas. E aí, algumas pessoas refizeram a number one, pra trocar o nome aqui, pelo nome do best friend. E outras pessoas deixaram o mesmo e tudo bem, não tem problema. Então, na number one, what's her name? Se você fosse trocar por o nome de um amigo, você tinha que trocar aqui, what's his name? E aí, aqui, her name is, ou his name is. Na number two, where from, seria where is she from, se for uma menina, ou where is he from. No próprio texto aqui, ó, dele, tem as respostas, tá vendo? Das frases, ó. Where is he from. Eu ainda falei isso no vídeo que eu gravei explicando pra vocês a prova. Eu falei, gente, presta atenção que às vezes tem a resposta na própria prova. E realmente, tinha algumas respostas aqui, ó. Então, where is she from, ou where is she from, né, da onde é. E aí, cada um respondeu, né, do seu amigo. Basicamente, todo mundo, acho que respondeu o Ribeirão, algumas pessoas responderam o São Paulo, outras pessoas, teve alguém, acho que respondeu o Rio Grande da Serra, algumas poucas pessoas. Depois, na three, ó, when e birthday, aqui também, ó, tinha a frase já. When is his birthday? Ou when is her birthday, se fosse uma menina. E aí, é o dia do aniversário, pra você falar o dia do aniversário. Depois, na four, what is a parent's name? Aqui não tem, mas seria what are the parents, his or her, né, parent's name. E aí, eram os nomes dos pais, bom? Vou colocar aqui os nomes, tá? Na five, where e home, aqui também tinha, where is his home, ou where is her home, que é onde o seu melhor amigo ou sua melhor amiga mora, tá? Algumas pessoas disseram que não sabiam, né? Mas o mais importante era fazer a pergunta do que a resposta. Era eu saber se você sabia como escrevia, falava a pergunta, tá bom? Então, se você... Eu também. Se você falou a pergunta e falou... Falou, ah, teacher, I don't know, não sei qual é, tudo bem também, eu não dei errado se você falou a pergunta corretamente, tá bom? Se você não falou a pergunta, aí eu descontei, bom, senão não. Tudo bem? Bom, observando aqui, as pessoas que me entregaram o texto, a avaliação, o vídeo, ninguém tirou nota vermelha, tá bom? A gente não teve nenhuma nota vermelha. Nós tivemos um seis, apenas, um seis, e depois de sete pra cima. Na verdade, nós tivemos um seis, um sete, e depois tudo de oito pra cima. Tivemos um, dois, três, quatro, dez. Quatro pessoas tiraram nota? É? E quando você vai falar? Então, eu não posso falar as notas, tá bom? Mas eu não sei ainda como vocês vão saber pra ter acesso às notas de vocês. Vocês já sabem? Não. Não. Tá bom, a gente não sabe. A Thaís deve estar... A gente vai ter que fazer... Pronto, a gente vai ter que fazer em folha de almacos também, tudo aquilo. É, de fazer a prova, mas com as perguntas que você não errou, verdadeira. Não, não precisa. Não? Não precisa, tá bom? Até porque esse vídeo tá sendo gravado, e eu vou colocar no Google Classroom pra quem quiser assistir depois, pra saber o que acertou e o que errou. E aí, então, e aí eu não sei ainda como que a escola vai fazer, mas a Thaís deve estar tentando descobrir aí como vocês vão ter acesso às notas, tá bom? Porque os professores têm até dia 30 pra fechar as notas de vocês, do primeiro trimestre, e aí a escola depois vai passar pra vocês tudo certinho, tá bom? Podia dar pra mandar no particular, né, do WhatsApp? É, então, mas os professores não podem ainda falar as notas. Eu não sei se vão disponibilizar isso pra gente falar, mas por enquanto ainda não pode, tá bom? Mas só pra vocês saberem, ninguém tira nota vermelha, então tudo bem, tudo tranquilo, né? Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês antes da gente... Então, aqui da prova, tudo bem? Alguma pergunta? Não. Não, foi tranquila, né? Eu gostei bastante desse formato de vídeo, gostei. Achei que vocês foram muito bem nessa questão. E, então, no segundo trimestre nós vamos fazer outra prova de vídeo, tá? Eu vou fazer uma prova bem parecida com essa. E também vamos fazer uma avaliação bem parecida com a que vocês fizeram, aquela de alternativa, que foi a P2, né? Que são várias matérias, tá bom? Então, eu também vou fazer uma avaliação dessas com vocês. Só de inglês. Tá bom? Eu achei bem interessante. Então, essa aqui foi a avaliação. Muito bem. Agora aqui, eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma online de inglês, que é o que eu fiz. Oi? Oi? Não entendi. Não entendi, Nhi. Fala de novo. Chegou mais para fazer ou não? Só que eu... Então, eu vou... A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Eu não sei por que não está entrando. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu criei outra senha aqui no Spotify digital. Muito bem. Não esquece de anotar para não esquecer. É, já anotei aqui também. Tá bom. Bom, então assim, essa é a minha plataforma quando eu entro. Isso é o que eu vejo, tá bom? Então, tem aqui todas as turmas. Vou entrar na de vocês, tá bom? Aqui tem todas as atividades, as lições que precisam ser feitas, tá? E aqui, o student, tem todos os alunos que colocaram o código da sala, tá? Porque nem todo aluno, nem todos colocaram o código da sala. E é por isso que eu estou aqui agora, nesse momento, pra gente falar sobre isso. Porque no primeiro trimestre, essa lição, essa plataforma, ela não era obrigatória. Não era obrigatório eu utilizar a plataforma pra você como nota, tá? Por quê? Porque até então, a nossa ideia, lá no início, era que a gente ia pra escola, né? E tudo mais. E a gente ia fazer atividades na escola. E a plataforma seria um apoio. Aí eu ia levar vocês pra sala de informática, a gente ia fazer algumas lições da plataforma, juntos e tal. Ok, essa é a ideia. Só que as coisas mudaram, a gente não vai estar indo pra escola, a gente está ficando em casa. E essa plataforma, então, vai se tornar uma ferramenta de avaliação. Bom, então, agora, a partir do segundo trimestre, obrigatoriamente, eu vou precisar dar nota nessa plataforma. Então, por que que eu abri aqui? Pra mostrar pra vocês, pra todos vocês verem, que nem todo mundo está aqui com o nome. Se o seu nome não está aqui, eu não consigo ver o que você está fazendo. Se eu não consigo ver o que você está fazendo, eu não consigo dar uma nota pra você. Vou mostrar aqui, ó, já abriu no da Ana Clara, tá vendo? Muito bem. Aqui mostra que a Ana Clara fez 26 de 26, ou seja, ela fez todas, todas as atividades que tinha na unidade 1. Ela demorou 42 minutos pra fazer e que ela acertou 55% dessas atividades, tá? A partir dessa... Deixa eu ver alguma coisa aqui. Tá. Eu acho que eu vou ter que sair em trás de novo, por causa que o slide, quando você está muito atrasando, está travando. Está travando? De todo mundo está travando? Não, a minha não. Não, a minha não. O meu está travando. O meu não? A internet está travando. Ah, voltou, era a minha internet. Tá, tá bom. A internet, eu vou pedir o que eu não vou sair. Então, olha só, prestem atenção. Aqui, quando eu vejo e vejo aqui, então, as lições da Ana, eu consigo saber, então, quantas ela fez, quantas ela acertou, a porcentagem, quanto tempo ela demorou. Gente, vocês vão mesmo fazer eu desabilitar vocês escreverem? Tá bom. Tudo bem. Eu desabilito, não tem problema. Então, aí aqui é isso, tá? Eu consigo ver. Então, eu consigo entrar aqui no Google Tour, no Belchior, ver como que está. Nossa, a minha internet está bem devagar. Oi? O meu está aí? Ó, se o seu nome está aqui, está aqui, ó. Tá aí? Você está vendo minha tela? Sim. Ó, o seu nome está aqui. Está vendo. Obrigada. Então, ó, aqui eu consigo ver que o Arthur fez... Travou? Voltou? Travou. Travou. Tá travado. Tá travado. Tá travado. Tá travado? Tá travado. Então, espera um pouquinho. Agora voltou. Agora voltou. Minha internet está ruim mesmo, gente. Ó, então aqui, o do Arthur, então, dá pra ver que ele fez seis lições de 26 e que ele demorou 13 minutos, ou seja, ele ainda não fez todas as lições. E aí eu consigo olhar de todo mundo, tá? Então, ó, prestem atenção. Então, aqui nessa... Na minha plataforma, eu ainda não consigo ver... Ah, deixa eu ver. O Arthur consigo. Eu não consigo ver o Emanuel. O Emanuel não está aqui. Eu não consigo ver o Guilherme Rezende, mas é porque o Guilherme teve um problema com a senha dele, ele não lembra a senha, aí, por isso, na verdade, o e-mail também. Por isso, a gente vai precisar, eu preciso enviar pra Oxford, pra Oxford, enviar pra mim qual é o e-mail dele, uma nova senha, então um dele demora um pouco mais. A Edelen tá aqui, a Isabel tá aqui, o Andal tá aqui, o Matheus tá aqui, a Maira tá aqui, a Nátaly não está, o Pedro está, deixa eu ver aqui mais, a Sofia não está, a Tainá está, o Ulisses está e o Vinícius não está, mas o Vinícius também teve problema. Então, o Guilherme e o Vinícius, tudo bem, porque eu ainda, eu tenho que esperar a resposta da Oxford, não depende deles. O resto, precisa, eu preciso ter o nome aqui. Então, o que eu quero? Deixa eu ver aqui. Nátaly, tá me ouvindo? Sim. Sim? Você lembra o seu e-mail e a sua senha? Você tem anotado? A senha que a gente colocou na primeira vez, não deu certo agora. Tá. Nátaly, manda pra mim, no meu WhatsApp particular, o e-mail e a senha que você tá colocando. Tá bom. Tá bom? E aí, eu quero que, Emanuel, tá prestando atenção? Emanuel? Emanuel? E o que que você tá botando no microfone, né, amor? Emanuel não tá aqui. Emanuel, não tá na chamada? Não. Não tá mesmo. Vou chamar ele no WhatsApp. Ele tava, mas não dá mais. Então, o Emanuel, quem mais que eu falei que não tava com o nome? A Nátaly, a Sofia. Sofia? Oi, Emanuel. Oi, eu quero que você preste atenção no que eu vou fazer aqui, tá bom? Que é o que você precisa fazer na sua plataforma, ok? Você marcou o seu e-mail e a sua senha? Marquei. Tá, beleza. Vou esperar a Nátaly me mandar. Aqui no seu? É, do meu. Aí eu pronto, chamo ele no WhatsApp. Tá, obrigada, Arthur. De nada. Duas horas e vinte e três minutos, Nínia. Não, não. Nossa. Mãe, Tícia, quanto que falta ainda da sua aula? Ah, oito e vinte agora? Mais uns dez, doze minutinhos. O Emanuel entrou? Entrou, né? Emanuel? Oi. Oi. Emanuel, eu preciso que você preste atenção no que eu vou fazer aqui agora, da plataforma. Porque, eu tô explicando pra todos eles, que todo mundo precisa estar aparecendo aqui pra mim, porque a partir do segundo trimestre, a plataforma vai valer nota. Vai ser nota. Tá? Então, o seu nome precisa estar aqui, o seu nome não está aqui. Então, eu vou, a Nátaly vai me mandar o e-mail e a senha dela. Eu vou colocar e vou mostrar como é que você tem que fazer para entrar na sua plataforma e colocar o código da sala, porque aí eu consigo te ver. Tá bom? Então, presta atenção aí. Vou esperar a Nátaly me mandar, e aí eu já coloco. Eu parei de fazer o Oxford, porque eu não conseguia rolar pro lado. Tipo, eu não conseguia ir pro outro lado. Por isso que eu parei de fazer. O Arthur. Tem que fazer a unidade 2 também? Eu também não, pô. Eu faço pro celular. Eu faço pro celular. Então, eu não consigo rolar pro lado. Esse que é o problema. É, pô. A gente não quis tudo isso também. Não tem... Ninguém... Vocês não têm notebook em casa? Computador? Eu dou notebook, só que o notebook é lento. Tenti. Mas, então, tenta fazer pelo notebook. Beleza. Tá bom? Se você... Alguém não tem notebook, não tem computador, não tem como fazer, aí tudo bem. Mas, né, se tem como fazer, tem que fazer pelo notebook, pelo celular. Nathalie? Sim? Cadê? Tô aqui. Cadê o seu e-mail, sua senha, que você ia mandar no seu WhatsApp? Sim. Ah, já era pra mandar. É, pra mandar já. Tá bom. Tá bom. O Pro, e não tem previsão pra quando vai voltar as aulas? Na escola? Não. Eu sei que já tem previsão pra voltar comércio, né? Comércio. É, a escola é sempre o último lugar. É o último lugar que vai abrir. É a escola. Como podem tirar o estudo das crianças? Não tá tirando, você não tá estudando agora? Imagina a escola cheia de criança. Imagina se uma criança, ou um professor, ou alguém tem corona e vai pra escola, passa pra todo mundo. Então, por isso que a escola é o último. Oi? No Japão já voltaram tudo, já voltaram as aulas. Muita coisa voltou. Sim. Mas o Japão não tá aí, não tem cento e poucas pessoas morrendo por dia, tem? Não. Tem cento já? Já tem cento de verão? É, então, não sei. A gente já até se perdeu. Já nem sei mais quantas pessoas estão morrendo por dia. Muitas pessoas estão morrendo por dia. Um, né? Um, dois, até de forte e outro de corona. Pois é. Eu acho que demorei duas horas. Não, a gente manda aí já. Corona. Mandou? Gente, eu acho que eu demorei duas horas. Por causa que eu fiquei quase... Ô, pro! Oi. Sua aula já tá acabando. É. Bem, eu sei. Sete minutos. Faltam sete minutos. Vamos lá. Ó. Então, eu vou mandar... Vou colocar aqui o e-mail e a senha que a Nath me mandou. Que a Nath me mandou. Pronto, não ia fazer a correção da apostila? Não era a correção da apostila, na verdade. Era uma página da apostila. Pronto, a gente vai corrigir aquela prova lá de assinar? Aquela lá, não. Não? Imagina. Não. Vamos ver. Eu odeio essa mensagem vermelha. Nathalie, olha aqui, ó. Tá me vendo? Sim. Tá. O e-mail é valentimarujocasimiro.com. É isso? Isso. Tá. Tá. Não tá indo, Nath? Tem certeza que essa é a sua senha? Sim, foi a que você colocou pra mim. Eu coloquei pra você. Eu não coloquei nada pra ninguém, gente. Tá aqui escrito no meu caderno. E esse realmente é o seu e-mail, tem certeza? Uhum. Tá. Então, ó. Eu vou colocar aqui que você esqueceu a sua senha. Mas essa senha não é a senha do e-mail dela? É. Ó, Nath, não é esse e-mail. Tá vendo? Esse aqui não é o e-mail que você fez, o cadastro. Pode até ser que seja essa senha, mas não é o e-mail. Você não tem nenhum outro e-mail? Eu tenho, só que eu não tenho certeza se é o meu mesmo. Então, vamos tentar. Qual que é o outro e-mail? Tatá, Nathalie, arroba gmail.com Foi o que eu me lembro. Tá. Vou tentar isso. Tá. Tatá, Nathalie, arroba gmail.com Isso mesmo? Do jeito que eu escrevi aqui? Tá. Nath, atenção. A senha estava errada, não sei, não foi com a senha, mas o e-mail é esse. Para de bater aí no microfone, eu não sei quem é. Para de bater no microfone. Thank you. Ó, eu vou mandar pra você o e-mail que é. Aí, eu mandei lá que você esqueceu a senha. E aí, eles vão te mandar um e-mail, no seu e-mail, em até 48 horas. Tá? Em até 48 horas. Então, pode ser que demore até 48 horas para chegar. Nesse seu e-mail, tá? Tá, Nathalie? Aí, você entra lá. Eles vão mandar um link pra você. Você clica no link e aí você vai fazer uma nova senha. Tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui. Sofia? Oi. Oi. Sofia, você falou que lembra o seu e-mail e sua senha, né? Manda pra mim no WhatsApp, então, por favor. Agora, igual a Nathalie fez. Eu vou tentar entrar aqui. Espero que detente, né? Só tem, qual? Dois minutos e quarenta segundos. Caramba, eu aprendi a dar zoom no negócio. Sério que você não sabia? Eu não sabia que dava pra dar zoom. Você tá louco? Você tá louco? Dá pra deixar menor e maior. Menor não dá, não. Dá sim. Menor dá. É, se bem que dá, mas quando você deixar muito pequeno, ele volta. Dá um burro. Caramba, que da hora. Agora que eu descobri. Eu tava aqui na tela, eu vi. As letras são muito pequenininhas e eu coloco mais. Pode deixar maior. Sofia, você tá me mandando? Ela tá pegando. Bom, pode ser aí vocês mandam alguma coisa. Vixe, deve ser ela também. É, aproxima aí. Sofia? Sofia? Ela tá com o áudio desligado. Uhum. Acho que ela tá mandando. Ah, é, eu falei de Arcaís. Sofia, se vocês... Gente, ó, presta atenção, então. Não vai dar tempo, porque a gente só tem um minuto pra fazer isso. Mas a gente tem outra aula depois, às 10h40, certo? Né? Tá. Então, aí, às 10h40, então eu mando outro link pra vocês entrarem na outra aula. E aí, eu faço isso que eu ia fazer agora. Eu vou tentar o da Sofia. Se não, tem tudo dentro do Emanuel. E pra gente fazer isso aqui, eu quero mostrar pra vocês. Tudo bem? A gente se vê às 10h40? Sim. Ok, então. Tudo bem, então, gente. Então, até daqui a pouco, tá? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.